Em nosso barzinho, mês a setenta, de repente cê entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, eu molho a visão, eu copo, escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me diz, está beleza de vez, está recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei E o plano era te evitar, sumi pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar, o dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O verdadeiro droga apaixonado, tenor É o VT E é mais uma do John Jones Dizer cabuloso, tá vindo que grana tá sem pino Tudo que ele lança, explói, explói Nosso barzinho, mês a setenta, de repente cê entra De mãos dadas com o seu novo amor Sem reação, eu molho a visão e o copo, escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me diz, está beleza de vez, está recente demais Acabou não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei E o plano era te evitar Sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Com tanto bar pra você tá, cê veio logo aqui, bebê Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O verdadeiro droga apaixonado, tenor É o VT E é mais uma do John Jones Aê, concorrência Como diz meu empresário O sol tá quente Nem melhor, nem pior O diferencial E hoje tu lá Tá de boa, boy O verdadeiro dog malvado, né? VT Música Vai, é um CDS Essa é nova Troinha que vai lançar A pavora Que o VT e o Snape vai mandar Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás e pra frente E o gente toda frente Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás e Vai, fiz a nova pras menina Que ela é muito inteligente Ela joga a buceta Vai pra trás e vai pra frente Nova para elas Queira a chapa quente Ela tá cabu Cê tá pra trás Ela mais cabu Cê tá pra frente Ela mais cabu Cê tá pra frente Ela você tá pra frente Mila diferente Puta diferente Ela tá cabu Que de cabuloso tá pique grande sem pino Tudo que ele lança explói E elas não é do John Jones Não tem jeito Essa é nova, trainha que vai lançar a pavora Que o VT e o Snafe vai mandar Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Ela joga pra trás e pra frente, muito diferente Ela joga pra trás e aí, vai, vai, vai Eu fiz uma nova pras menina que ela é muito inteligente Ela joga a buceta, vai pra trás e vai pra frente Nova para ela, tira a chapa quente Ela tá cabuloso, cê tá pra trás Ela vai cabuloso, cê tá pra frente Ela vai cabuloso, cê tá pra frente Mina é diferente, puta diferente Ela tá cabuloso, cê tá pra trás Ela vai cabuloso, cê tá pra frente 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 Aproveita a primeira atrás Que a segunda já não tem Tá ciente do meu corre Eu sou cachorro de raça E meu pilo não é de ninguém Eu vou te empurrar com força Mas vai ficar tudo bem Gaião CDs Oi, oi, vem mulher chegar pra caca Mas a gente sabe de qual Hoje a tropa te avisou Se tu gritar vai ser pior Sete cê tá piroca Tá de bom Sete cê tá piroca Tá de bom Sete cê tá piroca No GWT o papo sem gritar vai ser melhor No GWT o papo sem gritar vai ser melhor Na topu cê, 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 cê Cé de cê da piroca, tá da topu cê, 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 com Rienovitch, só só hit Vai, po, oxe por lá Morcodoso, tapique, granada, sei o que nego Bandido sem coração, eu nunca fui do ninguém Aproveitar primeiro atrás e a segunda já no terna Ta ciente do meu cor, fã gam, faça amiga da tambem Eu sou cachorro de raça e meu piu não é de ninguém Eu vou te empurrar com força, mas vai ficar tudo bem Tá com caralho, VT? Para! Vem, 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 mulher, chega pra cá, que a paz e tu sabe de cor Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior Sete e cê tá pirocada, tua buceta sem bom Sete e cê tá pirocada, tua buceta sem bom O GW deu o papo, sem gritar vai ser pior Sete e cê tá pirocada, tua buceta sem bom Sete e cê tá pirocada, tua buceta sem bom Sete e cê tá pirocada, tua buceta sem bom Riano Beat, só hit E aí, DJ Cabuloso, tá mais comentado que a coronavírus Lança mais um hit Aff, deu errado O verdadeiro, dog, malvado, tem nome Vixe, p-p-p-p-p-te é pebradeira Tchau, vou zumbi O original Porra na porra, novinha, essa equipe tu é braba Tá com o enxame querendo de camate Do que o cara de baixo pra cima e de cima pra baixo Tá acertando a rainha da foda Tá pensando que vai me humilhar Olha, novinha, eu sou dançarino E minha peitada não dá pra aguentar Olha, novinha, eu sou dançarino E minha peitada não dá pra aguentar Pois é claro que nós vai tentar, né? Fode fode vai na via senta na pica O beat encaixa na dança A dança encaixa na vida Minha vida encaixa na tua Tá buceto encaixa na minha pica Tá buceta, caixa, 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 caixa na minha pica Tá buceta, caixa, 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 caixa na minha boca Tá buceta, caixa, caixa, caixa na minha pica Tá buceta, caixa, caixa, caixa na minha boca Gaião CDs Dizê cabuloso, tá vim que granada sem pino Tudo que ele lança, explode, explode Chava o zumbi O original Porra, porra, não vi essa aqui, tu é braba Tá com o enxame, querem descambar Tudo pro cara de baixo pra cima e de cima pra baixo Tá acertando a rainha da foda Tá pensando que vai me humilhar Olha novinha, eu sou doçarino e minha peitora não dá pra aguentar Olha novinha, eu sou doçarino e minha peitora não dá pra aguentar Mas é claro que nós vai tentar, né? Fode, fode, vai novinha, senta na pica Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode, vai novinha, senta na pica Fode, 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 fode Fode, fode, fode O beat encaixa na dança, a dança encaixa na vida Minha vida encaixa na tua Atenção, bandidos sem coração Tá de boa, boy Danilo chatinho E o pequeno no comando O verdadeiro dog malvado tem nome VT Nem melhor, nem pior O diferencial Bandidos sem coração Eu nunca fui de ninguém Aproveita a primeira trans Que a segunda já não tem Tá ciente do meu corre? Faça amigas, tá tão bem Eu sou cachorro de raça e meu pilo não é de ninguém Eu vou te empurrar com força, mas vai sim, tá tudo bem Vaião CDs Oi, oi, vem, mulher, chega pra cá, capaz de tu saber de qual Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior Sete, cê tá piroca, tá da top, cê tá sem dó Sete, cê tá piroca, tá da top, cê tá sem dó Sete, cê tá piroca, tá da top, cê tá sem dó O GWT, o papo, se grita vai ser pior Sete, cê tá piroca, tá da top, cê tá sem dó A top, cê tá da top, cê tá da top, cê tá sem dó Sete, cê tá piroca, tá da top, cê tá sem dó Ria no beat, só, só hit Vai Por onde pular? Vem ver cabuloso, tá pico e grana sem reino Bandido sem coração, eu nunca fui de ninguém A nuvem tá primeiro atrás, que a segunda já não tem Tá ciente do meu corre? Faça amigas, tá tão bem Eu sou cachorro de raça e meu pilo não é de ninguém Eu vou te empurrar com força, mas vai ficar tudo bem Tá com caralho, Vitor? Para! Vem, 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 mulher, chega pra cá, capaz e tu sabe de cor Hoje a tropa te avisou, se tu gritar vai ser pior 700 pirocada na top, cê tá sem bom O GW deu o papo sem gritar vai ser pior 700 pirocada na top, cê tá sem bom 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 Vai de fã, nova pras menina, que ela é muito inteligente Ela joga a buceta, vai para trás e vai para frente Nova para elas, que é chapa quente Ela tá com a buceta, para trás, ela vai com a buceta, para frente Mina diferente, puta diferente Ela tá com a buceta, é para trás Ela vai com a buceta, para frente Ela vai com a buceta,어가 re erstadas Se ela tá cabu, cê tá pra trás Ela vai cabu, cê tá pra frente 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 Se vê cabuloso, tá pique grande, eu sem pino Tudo que ele lança, explode E elas não é do John Jones Não tem jeito Essa é nova, trainha que vai lançar A pavora, o VT e o Snafe vai mandar Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás e pra frente De um jeito diferente Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás, vai, 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 vai Fiz uma nova pras menina que ela é muito inteligente Ela joga a buceta, vai pra trás e vai pra frente Nova para elas, tira a chapa quente Ela tá cabu, cê tá pra trás Ela vai cabu, cê tá pra frente Mina diferente Puta diferente Ela tá cabu, cê tá pra trás Ela vai cabu, cê tá pra frente Tá pa frente, tá p'entre, tá p'entre하지 Ela tá pra frente, tá p'entre Ela tá, p' wykor, tá p'entre Porque ela dá pra frente, ela é pra frente No, 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 yeah